É para interpelar a mesa, Sra. Presidente. Faz favor, Sr. Deputado. Sra. Presidente, mas eu penso que há uma questão prévia que a Sra. Presidente tem que colocar ao plenário, penso eu. Há a questão da... eu ia lá chegar quando a... Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, eu em primeiro lugar quero dizer que penso que não é adequado anunciar um consenso muito alargado quando, por exemplo, a Sra. Presidente não tem da minha bancada ainda nenhum pronunciamento sobre esta matéria. Mas tenho três bancadas, Sr. Deputado, foi por isso que eu avancei com essa classificação. Peço desculpa, mas há seis, Sra. Presidente. Há seis bancadas e o consenso exige que todas sejam consultadas num sentido ou noutro. E, portanto, queria dizer isso e queria dizer também, em relação a esta questão, que o que vai aqui acontecer hoje é um precedente que nós recordaremos. Que nós recordaremos. Porque a maioria vai introduzir, uma semana depois do final do prazo das alterações, novas propostas. Novas propostas. E podíamos pensar que seriam propostas que responderiam a algum problema técnico da construção da proposta de lei do orçamento, a uma circunstância excepcional que não estaria prevista e que, portanto, justificassem essa entrada absolutamente fora de tempo. Mas não. O que está aqui são propostas que podiam perfeitamente ter sido apresentadas há uma semana atrás. E só há uma razão para isso não ter acontecido. É que a maioria quer aproveitar este expediente para fingir que vai melhorar o seu orçamento em matéria de corte dos subsídios. E a verdade é que, independentemente das alterações que vão ser feitas, o roubo continua a ser roubo. Os subsídios vão continuar a ser roubados. E é isso que tem que ficar claro nesta discussão. E, portanto, nós registramos este precedente, avaliaremos as propostas de alteração, mas vamos denunciar no debate com toda a viemência que a maioria e a proposta de lei do orçamento que o Governo apresenta continuam a tirar nos salários e nas reformas e não a tirar nos rendimentos de capitais, nos lucros dos mais ricos, naqueles que deviam, de facto, pagar a fatura da austeridade que o Governo faz pagar aos mais necessitados e aos trabalhadores. Oh, Sra. Presidente, mas eu acho que se tem que tirar alguma conclusão desta intervenção do Partido Socialista. Portanto, há aqui uma proposta da maioria, que é uma alteração à proposta do Partido Socialista. Precisamos de saber se esta vai ser debatida ou não. É preciso saber isso.